Glória a teu nome, é Deus, glorifica o Senhor, glorifica a Deus, amestade, glorifica o Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Deus. Glória a Tac, a Tac, a Tac, a Tac, a paciência, aleluia, Deus. Eu quero ser como criança e suas mãos Eu quero ser como uma moça Conceita por ti Eu quero ser independente, independente Por favor Totalmente Deus, Jesus Totalmente Deus, Jesus Totalmente Deus, Jesus Totalmente Deus, Jesus Eu quero ser um paz em suas mãos Eu quero ser contra ti, pecado contra ti Eu quero ser dependente, dependente do meu amor Eu quero ser como criança em suas mãos Eu quero ser como uma moça, um anseio por ti Eu quero ser dependente, dependente do meu amor Totalmente meu Jesus Totalmente meu Jesus Totalmente meu Jesus Totalmente meu Jesus Totalmente Deus, Jesus Totalmente Deus, Jesus Totalmente Deus, Jesus Totalmente Deus, Jesus Totalmente meu, Jesus Totalmente meu, Jesus Totalmente meu, Jesus Totalmente meu, Jesus Outra vez em Jesus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus